Em parceria com a Assembleia Legislativa do Acre, o Tribunal de Contas, por meio de sua escola, Conselheiro Alcides Dutra de Lima, promove nesta sexta-feira 8 e na segunda-feira, dia 11, o curso básico de licitações e contratos para servidores da Assembleia. O curso está sendo ministrado no Teatro Helio Melo pela presidente da CPL do TCE Acre, Ana Cristina Ferreira de Araújo. O curso foi um pedido da própria Assembleia e prontamente atendido pelo Tribunal de Contas. Participam da capacitação cerca de 100 servidores da ALEAC.